Operei o descolamento de retina e continuo enxergando moscas volantes. É normal? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal, compartilhar este vídeo com alguém que tenha problema oftalmológico e também deixar comentários aqui no vídeo, porque nós vamos ter o maior prazer em responder e inclusive o seu comentário pode se tornar um vídeo daqui a pouco. Afinal de contas, as perguntas aqui têm sido cada vez mais interessantes e como é de costume, no dia de hoje inclusive, vamos fazer um vídeo a respeito de uma pergunta feita por um seguidor. Este seguidor relata que fez uma cirurgia de retinopexia com introflexão escleral para o descolamento de retina e que após a cirurgia continuam com alguns sintomas, como por exemplo, o sintoma das moscas volantes. Talvez vocês já saibam, mas o sintoma de moscas volantes pode ter mais de uma causa, como por exemplo, uma hemorragia dentro do vítreo, uma uveíte, uma infecção dentro do olho, principalmente a toxoplasmose, ou então o descolamento do vítreo, que é quando se solta a nossa gelatina interna do olho. E aí no caso do descolamento do vítreo, realmente o sintoma das moscas volantes pode ser o início de um descolamento de retina. Porque quando o vítreo, que é a gelatina natural que nós temos na parte interna do olho, acaba desgrudando da retina, ela pode também causar um rasgo na retina. E a partir deste rasgo é que se origina o descolamento regmatogênico, que é o descolamento de retina, que precisa tratamento ou com laser, se for bem no início, ou com cirurgia, se a retina já estiver com um descolamento um pouco maior. E é o que aconteceu com ele, pelo visto. Ele estava com moscas volantes, foi detectado o descolamento de retina e foi indicada então a cirurgia de retinopexia, ou introflexão escleral, também comumente chamada de buccal. Basicamente, quando nós temos um descolamento de retina e esse descolamento não é pequeno o suficiente para ser tratado com laser, nós optamos por uma técnica das que eu vou citar agora. A primeira de todas, quando o descolamento ainda é pequeno, é a retinopexia pneumática, que é injetada uma bolha de ar ou de gás dentro do olho para tapar o buraco e depois é feito o laser. Se o descolamento for um pouco maior, geralmente nós realizamos a retinopexia com introflexão escleral, que é uma cirurgia na qual nós implantamos uma pequena cinta de silicone aqui no branquinho do olho, na esclera, para fazer uma leve pressão de fora para dentro e aí conseguir fechar o rasgo da retina com esta pressão externa para dentro do olho. E quando nós realizamos uma dessas duas formas de cirurgia, seja a retinopexia pneumática, que é a bolha de gás, ou a introflexão escleral, que é a cinta de silicone, nós não realizamos a vitrectomia, que é a remoção da gelatina interna do olho. E como a principal causa de moscas volantes é geralmente a hialoide, que é a membraninha que envolve o vítreo, que está solta nesses casos, não realizando a vitrectomia, é esperado sim que a mosca volante continue após a cirurgia. Ou seja, a retina vai ser colada sem a remoção do vítreo, ou seja, sem a remoção da gelatina interna do olho. E como as opacidades vítreas, como aquela sujeirinha que a pessoa percebe, é causada pelo vítreo que tem alguma opacidade, é claro que é esperado que a mosca volante continue. E isto não quer dizer que a cirurgia está errada, bem pelo contrário. Quando nós não removemos o vítreo, é esperada a continuação das moscas volantes. É claro que como qualquer sintoma de mosca volante, muitas vezes com o tempo esse sintoma vai diminuindo, mas não é esperado que ele suma por completo. Já quando é feito o terceiro tipo de cirurgia, que é a vitrectomia, na qual nós removemos a gelatina interna do olho, colamos a retina e botamos uma bolha de gás ou de óleo de silicone, aí sim, geralmente, o sintoma das moscas volantes some, porque foi removido o vítreo juntamente com alguma opacidade que estava causando o sintoma das moscas volantes. E mesmo assim, às vezes, após uma vitrectomia, o paciente ainda se queixa um pouquinho de mosca volante, porque pode ficar um restinho de vítreo que é esperado próximo do cristalino ou na periferia da retina, e de vez em quando pode aparecer algum sintominha de corpo flutuante. Mas é claro que aquele sintoma clássico da mosca volante acontece e permanece nos casos de retinopexia pneumática e retinopexia com intraflexão escleral. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retino e Vitrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho